Música 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 Maravilha, me deixa a vontade Governo do Estado da Bahia Prefeitura de Salvador O carnaval em cada esquina O melhor carnaval é aqui Vamos lá Maravilha Me deixa a vontade Música 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 Maravilha, me deixa a vontade 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 Amigo de graça os filhos do amor Se é que vejo que te amamora Se não me vem com mais amor Mas também esperá-se o amor As coisas a felicidade Demoram sem errar Aí é que a gente não pode Deixar de sonhar A gente se composta O que não faz 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 O que é que a gente solta O que não faz o que não faz o que não faz É aquela briga do arco E meia de se abençoar O que não faz o que não faz É Deus que agora nos será Eu quero ganhar É que essa cabeça tem o pé e vai na fé Quando essa tristeza ir embora Para a felicidade O que não tem que amar O que não vai chegar É que essa cabeça tem o pé e vai na fé Quando essa tristeza ir embora Quando a tristeza ir embora Não tem que amar O que não faz o que não faz se abençoar Se você gostar desse amor, essa noite é a sua hora Me deixa no prazo A gente se abenço e quero de quem mora de chegar A minha querida não pode deixar de sonhar Eu vou só estar no prazo, eu sou o seu que se esqueceu E a minha querida não pode deixar de sonhar Eu vou só estar no prazo Se você gostar desse amor, essa noite é a sua hora Eu vou só estar no prazo Pega essa cabeça no pé, não vai até Pega essa cruz e se bora Pega essa cruz e se for Eu não vou deixar de sonhar Eu vou só estar no prazo Pega essa cabeça no pé, não vai até Amém. 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 Amém.